Estou aqui na Primark, ó, vasinhos assim, um euro, gente. Esse bar aqui, olha esses pratos aqui. Olha que legal, tem uma partinha de presentes, ó. Aí temos muitas kitzinhas da Disney, ó. Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui na Primark pra ver as novidades que temos. Agora, neste mês. Então, vou mostrar tudinho pra vocês, as coisas mais lindas que tiver. Então, já deixem o like, já se inscrevam no canal pra ver os próximos vídeos. Que eu tanto sempre uma vez por mês, pelo menos, na Primark. Né, no mínimo. Tá, tem um mês ou outro que é mais complicado. Mas, normalmente, eu sempre consigo. Então, pra vocês verem, tem que, né, saberem estar inscrito no canal. Então, vambora. A parte de casa aqui, da Primark, sempre me surpreende. Olha aqui, quem gosta de Harry Potter e do, da Disney, sempre vai ter coisinhas bonitas. Olha ali, é até uma caixinha pra joias e coisas assim, sabe? Olha que amor. Vamos ver quanto é que tá. 10 eurinhos. Olha, tem umas coisinhas muito, muito fofas. Aqui, essa aqui do Puff já tinha. Outras vezes eu já mostrei. Então, tem mais coisinhas do Puff. E aqui tem umas promoções. Ó. Frozen, olha que amor. 5 eurinhos as marmitinhas. Que bonitinha com as canecas. Onde será que tá? Tá 8. Duas canequinhas, olha que amor. As garrafinhas também, ó. Muito lindas. Está quanto? Quanto? Onde isso? Tem que estar aqui, ó. Não. Aqui embaixo. 8 euros. Muito bom, né? Amo. Ó, aqui essas coisas de toalha, as coisas assim. Eu já fiz vários tours por aqui. Então, tem no canal. Eu vou ver as coisas diferentes, né? 5 euros essa garrafa. Vocês viram que no vlog do McDonald's que eu peguei uma garrafinha tipo essa, né? Mas ela é prateada com coisinha do McDonald's por 1 euro. Mas é diferente, né? 2 eurinhos esses conjuntinhos. Eu acho bem fofos. Esse aqui são 4, ó. 4 euros. Olha, pra quem vê os meus canudos, são esses aqui, ó. 3 eurinhos. Isso aqui é legal também pra botar na marmita. Ou você vai levar pra praia. 2 euros. Ó que amor, esses aqui. 5 euros, ó. Ó, tem umas garrafas novas por aqui. Até tem que comprar a minha. Que o Gabi foi abrir ela. Que ela faz um vácuo muito grande aqui pra não sair. E ela tá 5,50, gente. Normalmente eu paguei 8, né? Ela tá mais barata. Legal. Vou comprar. E aí ele fez força pra abrir e a garrafa quebrou. Aí ficou toda errada. Olha, esse aqui eu já tinha mostrado pra vocês nos outros vlogs. Vamos ver o que tem de novo. Ó, aqui também tem decoração, tipo plantinhas. Essa daqui, por exemplo, 3 euros. Muito fofinha. Vamos ver essa. 3 também. Esse daqui, 7,80. Ó, vasinhos assim. 1 euro, gente. Olha que fofo. Pra que tamanho de planta que é, será? Mas é bonitinho. Olha, tem essas cores assim. Porta-retratos. 4 euros, 4. Depende. Esse bar aqui. Antes tinha um quadradinho. Agora tá esse redondo. Sabe? Esse negócio aqui. Depende do mês, né? Aí essas floreirinhas. Peraí, deixa eu ver quanto é que tá aqui. Deixa eu largar a minha garrafa. 17. Vamos ver quanto é que tá o bar. 40 euros, ó. Eu acho tão lindo, tão lindo. Ó, 3 eurinhos esse aqui. Mas acho que já tinha, né? Das outras vezes. Olha que lindo esse negócio aqui. Tô até com medo de botar a mão. E quebrar tudo. Olha, esse aqui é muito fofo. E é 7 euros. Sabe pra botar foto, botar recados. Sabe botar no escritório ou pra decoração. Blusinhas sempre tem, ó. Essas assim, ó. 3. E essas 2,50. Ó, esses aqui, ó. Projetorzinho 16, 7, 16. Aquelas pra criança, né? Deixa eu ver. Aqui tem mais porta-retratos. Esses devem estar bem baratinhos. Vamos ver. 1,20. E os grandões assim... São... 2 eurinhos. Poxa, tá bom o preço. E eu gostei da inscrição mesmo. Parece um quadrinho, não parece? Rap, aquele ali, ó. Fofíssimo. Ó, tem uns ganchinhos pra botar na porta. 2,50. Puxadores. Ó, esses coisinhas de bambu. Pra fazer, tipo, né? Jantas e coisas. Assim como se fosse... É descartável, né? Na verdade. 2 eurinhos. Bem interessante. Olha, gostei desse table runner aqui por 3 euros. Interessante. Rosinha. 3 euros. Já é bom. Antes era 6, daí já... Ficou caro. Olha esses pratos aqui. Ai, eu achei lindíssimo. 4,50. Mas o que que é? Tipo, será que é umas coisas... Posso botar salada ou pra comer sopa? Ai, olha que legal. Gente, olha. Isso aqui é pra botar copos e coisas do gênero. Ó. Vamos ver quanto é que é. 6 euros e vem 2. Né? Daí pra completar... Olha, tem assim também. E esse é pra salada, né? Não é pra comer o cereal ali, a princípio. Esse aqui eu adoro, ó. 4. Mas já tinha das outras vezes. E o paraíso, como sempre, das velas e coisas assim. Vamos ver só algumas pra gente ver o preço. 3 euros essa daqui. Essa daqui, 1,50. Pra achar 1,50, né, gente? Aqui tem umas promoções. Então, essas, ó. 3 euros. Tem 4. 4,50. Fofas. Olha essa. O tamanho dessa, né? É 12. Mas olha isso. Tipo, tu fica com um prato e depois que termina. Olha que coisa mais linda isso daqui. Fazer um centro de mesa. Eu sou dessas, né? Que eu reaproveito tudo. Olha que amor. Isso aqui é pra deixar cheirinho nos armários. Eu tenho isso aqui. Esse aqui é novo. 2,50. Ó, tem até copo agora. Não tinha antes. Peraí, deixa eu pegar aqui que eu tô com a minha garrafa. Eu não quero que eu faça barulho pra vocês a garrafa. Ai, meu Deus. Espero que não caia tudo. Ai, o preço não tá aqui. Vamos ver se tá aqui atrás. Jesus amado, não me deixa eu fazer cair isso aqui. 5. 3 ou 5? Eu não consigo enxergar direito, mas tenho medo de que vai cair tudo. Olha. Isso aqui eu acho muito bonitinho. E é 3,50. Tinha uns que tinham um kitzinho tipo rosa, sabe? Eu achava mais fofo. Ó, isso aqui é legal, tipo um futon, né? 8 euros. Esse aqui eu acho que é 2 por 9. Pra cadeiras. Tem várias loucinhas. Vamos ver uma dessas quanto é que tá. 7 euros. Isso aqui é toalha de mesa, mas eu acho que é enorme. 14 euros. 14 euros. 150 por 215. Grandona pra caramba. Uma mesa grande, né? Quem me dera se eu fosse assim, mas não. 4 euros essa daqui, que eu já mostrei das outras vezes. Bom, gente, mostrei pra vocês a parte de casa. Agora vamos ver aqui a parte de acessórios, assim, pra celular, coisinhas tecnológicas, assim, papel e coisinhas assim. Papelaria, na verdade. E vamos lá. Olha que legal, tem uma partinha de presentes, ó. Pra fazer o seu próprio cookie. De 5 por 3. Olha que amor, até com a forminha. Fofíssimo. Ai, olha os bichinhos. Vamos ver quanto aqui é. 2,50. Ai, que bonitinho. Aí tem muitos outros bichinhos. Aqui, acessórios. Gente, eu já fiz tour por todos esses acessórios, tá? Todos mesmo. Eu gosto de mostrar só umas coisas diferentes, que eu acho que eles vão renovando. Porque normalmente as coisas são iguais, sabe? Ó, 10 eurinhos esse negócio aqui. Fico até com uma luzinha pra tu botar o celular. Aqui, 14. Ó, pro Apple Watch, o meu tem que ser o menor. Ó, tem esse aqui que é maior e esse aqui é o menor. O meu é esse aqui, mas eu queria o roxo que tinha. Mas acho que não tem mais. Não pode ser o rosa, mas... Fazer o quê? Adoro rosa também, mas, né? O rosa... Tipo, o rosa... Esse aqui não combina tanto quanto o meu outro combinava, que era um rosinha. Então, não tá valendo tanto. Mas se é o que tem pra já... Tem várias coisinhas, assim, de fio e pra botar atrás do celular, sabe? 2,50, 2 eurinhos. Ó, tem capas de celular, então vai, tipo... As capas de 2 eurinhos a 6 eurinhos, sabe? Então depende. Ó, tipo, essa é 3,50. E é pro meu celular até. Achei bem bonitinha. Ó, naquela parte tem coisinhas de verão também. Pras crianças, tipo, aquelas areias, ó. 3,50, tem vários tipos de brinquedos, bolinhas, né? Sabão, 1,30. Tem coisinhas, assim, pra atividades. Sabe, de pintura, crochê, sei lá mais o quê. Ó, tem até essas coisas assim, ó. 2 eurinhos. Ó, miçanguinha, 2. Um monte de coisinha de papelaria. 4 euros o kit. 3,50, 4. Olha, borrachas, 1,50. Tem ali também os grandões. Ó, os estojos, que lindo, 2,50. 3. Umas canetas bonitas, ó. 3 euros também. Ó, aqui mais atividades, ó. Variadas. Então, por exemplo, essa aqui é 3. Olha que fofo, um coisinha pra... Muito fofo. Eu lembro muito que a minha mãe, sempre quando ela conhece, me dava, tipo, atividades pra fazer, né? Então, tipo, ou ela mesma criava as coisas materiais, as coisas assim, e me dava. Ou, tipo, ela comprava esses kitzinhos também. Eu lembro um que era pra fazer uns móveis, assim, era um negócio bem legal. E isso também me lembra muito a Flavinha, né? Que vocês sabem que é a minha favorita, youtubers. E olha que eu amo essas coisinhas assim também, ó. Aí temos muitas kitzinhos da Disney, ó. Tipo, tem caderno. Olha, tipo, 2,50. Esses aqui, 2 euros. Dois, aquele kitzinho com a régua. Esses aqui, ó. Isso aqui é pro carro, né? Várias coisinhas pro carro. Bem interessante, ó. Acho que esse é o capopo iPad, talvez é. É isso mesmo. Ó, mais coisas de papelarias. Olha o unicórnio. Que fofo é esse. Olha que, ó. 2 euros as borrachas. Olha que amor. Olha esses kitzão, ó. 5 euros, 5 euros. Olha que lindo. Nossa, eu ia adorar esse aqui quando eu era criança. Bom, até hoje eu adoraria um negócio desse. Porque eu sou a doja da papelaria também. Bom, gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixem o like, se inscrevam no canal pra ver os próximos. E tchau! E eu vou ver a parte de maquiagens agora. Um dia eu quero experimentar essas coisas de skincare deles e tudo mais. Olha como os balmes são muito loucos. Olha isso. Tadinha nas bolsas. Faz tempo que eu não mostro pra vocês. Olha que linda essa daqui, gente. Tchau! 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 Tchau!